Bom dia, galera! Pra ver! Tá assim, tá ótimo! Tô, bacana! É que hoje eu tô mais luz sem sol, tô pálido, tô gostando, não! Show! Galera, então, acho que somos nós, bora começar a nossa aula. Sim, bom dia, Cleide falando, Wagner falando, show de bola! Doroteu falando, show de bola! Então é isso, como é que vocês estão de quarentena? Por enquanto tá tranquilo! Tranquilo? Estão saindo de casa? Não, não! Boa! Galera, não saem de casa! Não sei o que é isso, mas só os idosos é que estão saindo de casa o tempo todo, você fica se perguntando, não mesmo, resignado, tô cansado! Tá cansado, Luiz? Cansado de quê, cara? Isso aqui é meu estilo de vida normal mesmo, então tá tranquilo! Já não saio de casa! Ah, então estilo de vida normal, é? Fiquei até as três jogando, caramba, cara! E aí acordou pra assistir aula de filosofia pra falar de Platão, mas é bom, porque hoje é um pouco de autoconhecimento, Platão falou muito sobre qual é o objetivo supremo da vida, falou muito sobre moral, então essas coisas da filosofia, ela vai ajudando a gente um pouquinho. Nunca quis ter tanto aula presencial, mas por hora é o que tem pra hoje, pra gente, é dar essas aulas assim, pra gente não perder o semestre, tá, turma? Essas aulas estão contando, então ninguém vai perder o semestre, graças a Deus! G20? Hã? Não ouvi? O cara falou do G20 aí, eu acho uma menina, não sei quem foi. O que é que ela falou? Falou aqui, alguma coisa do G20. Um olho na aula e outro no G20. Ah, tá, 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 não tinha visto isso. Sim, então, turma, acho que a preocupação de muita gente era se a gente ia perder o semestre, se não, eu tinha certeza desde o início que era muito difícil a gente perder o semestre. Então, essas nossas aulas, elas estão se vindo, aulas de conteúdo, e toda quinta-feira, eu vou passar pra vocês uma atividade pra vocês entregarem até a outra quinta, porque a modalidade AD exige que o aluno faça questões presenciais também. Esses trabalhos, eles não vão contar como nota, eles vão contar mais como frequência. Tranquilo? Então, os cursos, professor, tem previsão de retornar as normalidades das aulas? Malan, por hora não. Assim, por hora, o que a gente sabe é que é até o dia 31, né? Mas, eu não sei se vão prorrogar, eu acho que a ideia é que prorroguem, mas eu não posso dizer porque não saiu nem o comunicado institucional. O que saiu é que vai ser até o fim desse mês. Contudo, tem a probabilidade, né, a possibilidade de prorrogar. Se prorrogar, a gente fica se vendo toda terça e quinta, nesse horário. Se a maioria dos alunos quiser mudar de horário, também a gente pode mudar, isso aí não é problema. Mas, por hora, eu fico mantendo terça e quinta nove horas com vocês, que eu acho que é melhor. Show. Mais alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ir aqui pro chat. Na última quinta-feira teve tarefa? Não, eu vou passar de quintas e quinta... Quinta-feira foi feriado, a última quinta. Então, a gente não teve prejuízo de conteúdo porque terça era pra ter sido a segunda chamada, da V2. Como não teve, eu não posso lançar a nota de vocês, mas a turma toda, como eu já tinha dito, foi muito bem. Pelo menos a maior parte das pessoas. Então, aí na terça era pra ter sido a segunda chamada, não teve. Na quinta foi feriado. E na terça passada, ao invés de conteúdo, era pra eu ter entregue as provas e a gente ter conversado sobre a prova. Como não teve prova, como... Aliás, teve prova, né? Como eu não pude entregar a prova, aí na terça passada a gente conversou sobre Sócrates, nessa aula de hoje a gente conversa um pouco sobre Platão, na aula que vem um pouco sobre Aristóteles, e aí a gente vai pro período helenístico, e aí termina a filosofia da antiguidade. Então, acho que na próxima semana a gente já termina a filosofia da antiguidade, e eu na próxima semana ou na outra, aí a gente entra em filosofia medieval. Show? Show. Se vocês estão com alguma dúvida mais sobre o semestre, eu só quero que vocês fiquem bem tranquilos, tá, turma? Quanto a nota, quanto a ponto, a prioridade agora é a gente conseguir ficar bem, né? Não pegar esse vírus maluco, esse vírus maluco e ir embora. Com relação a aula, o conteúdo não vai ter prejuízo, porque eu tô dando essas aulas normalmente, tô sempre à disposição, assim como os monitores de vocês. Os trabalhos que eu vou passar não vai contar pra nota, vai contar mais pra presença, então toda quinta-feira eu vou passar um trabalho. Um trabalho simples é mais um resumo das duas aulas, e aí vocês me entregam até a outra quinta pra valer como frequência pra vocês. Show? Mas você entrega com a Unifonline do... É, Unifonline, aquele mesmo esquema que vocês entregaram em material didático? Mesmo esquema de trabalhos, né? Isso, aí eu aviso pra vocês, assim que eu postar, aí eu mando pros monitores e mando também pro Torpedo. Professor, Oi? A segunda chamada vai ser só presencial quando voltar ou tem a possibilidade de ser avaliação online? Pois é, por hora, o que a instituição passou pra gente é que tanto a segunda chamada como a V2 e a V3 só presencial quando voltar? Aí eu não sei se vai mudar isso, se a gente vai ter autorização de passar um trabalho pra vocês, que é pra substituir, né? A nota da V2 e também pra segunda chamada da V1, mas por hora, só quando a gente voltar, a gente vai fazer a segunda chamada da V1 e a V2. Tá certo, obrigado, professor. Todos os professores que estão fazendo essas aulas, Eduardo, não sei, cara, infelizmente, a Virginia disse que não, infelizmente, ela vai ter as potencialidades podem cancelar. É o momento de se ajudar. Eu mesmo tava pensando, ah, vou cancelar a minha academia, vou, não vou, eu disse, porra, não, acho que eu vou ficar, vou ajudar mesmo, sabe, eu acho que é tanta gente precisando, não, momento de incerteza que eu disse, não, eu vou continuar. Pois é, falem com os professores de vocês, pessoal, essa ferramenta, o MIT, que é super legal, é a Unifor mesmo que banca pra gente, entendeu? Se der, a galera, bota o mute no microfone pra não dar interferência. Sim, pois é, a Tainá postou uns vídeos, a Mary postou alguns conteúdos, o cara não tá fazendo do seu jeito. É, eu também tinha postado uns conteúdos pra vocês em aulas, só que tinha, precisa do NEAD pra, que é do Núcleo de Educação à Distância, não é NEAD, mas é NAT, hoje eu não lembro o nome. Aí eu mandei pra eles e eles disseram que não dá pra inserir pra vocês, aí eu insisto em material didático essas coisas. Mas, eu prefiro estar fazendo assim dessa forma porque a gente, quando voltar mesmo e a ideia é que a gente volte, a gente não teve prejuízo nenhum no conteúdo, nenhum, 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 tô super tranquilo em relação às minhas disciplinas. E o aluno que quer, né, tá aqui. Então o aluno que quer tem a possibilidade de tá aqui, esses vídeos eu tô postando no YouTube e você pode assistir quantas vezes quiser. Talvez até, muitas vezes seja até mais vantajoso pra você tirar uma ou outra dúvida. Travou minha imagem? Travou, galera? Travou. Tá travando a sua câmera. Oxe, será que é a minha internet, hein? Travou. Provavelmente a internet, professor. Eu nem me achei aqui. e agora... Tá toda borrada. Tá toda borrada? E eu não sei... É. Poxa vida. A imagem tá com mais qualidade, tá bom? Mais nítida. Provavelmente a internet. Ó, a minha internet aqui, o... aquela anteninha, né, tá no máximo. Eu posso... Eu tenho duas internets aqui, eu posso tentar mudar, mas aí eu vou cair. Aí se eu cair, eu entro de novo. Aqui já voltou, professor. Ó, aqui tá arrumado. No meu tá normal. Show, show. Então pronto. Então tá tudo normal, né? Já voltou. Vocês estão com alguma dúvida? Eu tô esperando... Tô até conversando com vocês, porque eu me proponho a... A gente ficar conversando até mais ou menos 9h15, pra o pessoal entrar, e aí depois a gente continua a aula. Aí essas aulas, vocês receberam o link da outra aula? Não, a gente... O link do YouTube. É, do YouTube. Do YouTube? Sim. Isso, do YouTube. Sim, sim. Sim, sim, mandaram. Pronto, a aula passada já tá no YouTube, essa aula assim, que a gente acabar, assim que a gente acaba não. A tarde de hoje, eu já posto no YouTube e mando pra vocês de novo. Os monitores mandaram, e eu vou postar também no Unifonline pra vocês. Depois, né, eu posto todos os links de uma vez. Pronto, show de bola. Então, acho que é isso. Alguém tem mais alguma dúvida, turma? Estão tranquilos? No semestre, em relação a tudo. Não? Então, pronto. Show de bola. Massa. Então, eu vou começando aqui a aula, porque como eu saio dessa tela, que eu fico vendo o chat de vocês, eu vou pra tela dos slides, aí eu não consigo ver nenhum chat e nem consigo ver quem tá querendo entrar. Por isso que eu peço pra quem entrar, entrar no máximo 9, até no máximo 9,15. Óbvio que se eu voltar pra essa tela que eu tô agora e ver, que tem pedido pra pessoa entrar, aí óbvio que eu vou aceitar. O negócio é que eu não consigo ficar vendo. Porque eu vou pra outra tela agora, que é aquela tela do slide. Fala, meu amigo. Por que o senhor não deixa o celular do senhor aberto nessa aba aqui pra conseguir acessar? Aí o senhor vê quando tem alguém pedindo. O meu celular, esse aqui, eu deixo... Dá pra entrar no Meet por duas formas? Se o senhor tiver outra conta no Google, dá. Ah, entendi. Ixi, vai me dar mais trabalho. Isso é melhor você... É melhor você fazer isso. É, vai me dar mais trabalho, porque aí eu... Já é tanta coisa pra gerenciar, então não quer que eu bote outra coisa? Mais valor a sugestão. Eu faço assim, eu vou sair dessa tela, eu que eu digo, vocês vão continuar me vendo. Eu é que não vou mais continuar vendo essa tela de chat que vocês veem normalmente. Aí eu vou pra tela dos slides. Quando vocês tiverem alguma dúvida que eu voltar, se tiver alguém pedindo pra entrar, eu aceito aqui, de boa. Beleza, então? Cegado. Bora pra... Vamos filosofar, então, agora um pouquinho. Ah, só uma curiosidade. Já que eu não tô vendo vocês, já que eu não sei quem é que tá falando, a minha tela aqui, eu não boto pra ver vocês. Olha aí, mais uma pessoa entrando. Vocês estão gostando da matéria, das aulas, tudo, da filosofia. Tá massa? Tá ótimo, muito obrigado. Sim, show, tá show, boa. Legal, galera. Fico muito feliz. Filosofia não é uma matéria, né, que todo mundo gosta. Na realidade, se você vai falar, ah, eu faço filosofia na UES, por exemplo, ah, o carro é maconheiro. Eu acho mó barato. E aí, e é legal essa disciplina, porque eu... Só viagem, KKK, muito bom, viagem mesmo. A sua iniciativa dessa aula online foi o show. KKK, show, show. Pronto, show. Sim, pois é, e essa matéria, eu acho muito legal de ministrar pra vocês. Foi uma surpresa, né, pra mim, como eu já disse pra vocês, eu sou professor de Penal, Processo Penal, em 2017, que eles quiseram me trazer pra filosofia, principalmente, talvez, pela forma que eu dou aula, sei lá, talvez eu agrade mais o aluno que tá entrando, enfim, não sei. E no final das contas, eles estão me botando muito mais filosofia do que Penal e Processo Penal. Mas aí fui estudando a disciplina, tive essa disciplina no mestrado, no doutorado, é uma coisa que a gente estuda muito, e aí gosto demais dessa disciplina, não quero perder a parte, né, criminal, até porque eu dou aula em outros cantos, em cursinho, essa coisa toda, então eu realmente sou penalista aí do processo penal. Agora, eu gosto muito dessa disciplina, eu vou dizer por quê, porque ela faz com que a gente pense em tanta coisa que sai daquele quadrado que a gente sempre conversa, a gente sai de um quadrado e vai para outro quadrado, mas pelo menos a gente tá todo o tempo se movimentando, pensando, e muitas coisas, às vezes, dá um estalinho, a maioria de pessoas cracham, por exemplo, ah, terapeuta, faz comigo, hoje mesmo a gente vai ver a república ideal para Platão, ele discute muito sobre moral, e tudo isso a gente vai pensando, eu acho muito interessante porque me faz pensar mesmo, quando eu assumi essa disciplina, no primeiro semestre, eu fiquei tão assim, mexido com ela, com as coisas que ela possibilita a gente pensar, que eu realmente dei um outro rumo para a minha vida, minha vida estava arrumando para um canjo de muito trabalho, muita coisa, tal, 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 e eu disse, rapaz, eu acho que não é por aí, eu acho que é mais a questão do equilíbrio, e aí, principalmente, a gente vai ver muito isso quando a gente for ver a filosofia lenística, eu já disse para vocês, eles não tinham muito o que filosofar na época, porque Alexandre o Grande estava dominando tudo, e eles foram discutir mais o que Platão já discutia, que a gente vai falar sobre isso hoje, eles foram discutir sobre a ataraxia, como é que você tem paz de espírito, e aí, eu tomei um outro rumo na minha vida, eu disse, rapaz, trabalhar é bacana, mas vamos ir para um meio termo, a vida passa tão rápido, não é um dia a mais, então, a gente acordou, ah, que legal, mais um dia, na realidade, se você pensar bem, é menos um dia, porque está todo mundo caminhando para o mesmo final, né, aceitemos ou não, esse final é a morte, então, uma coisa que a gente tem certeza, é que quando nascer é pagar tributo, e que vai morrer, né, que é como diz lá nos Estados Unidos, Death in Texas, então, todo mundo está arrumando para isso, para a morte, infelizmente ou felizmente, a gente está arrumando para isso, e aí, não é um dia a mais que a gente tem, é um dia a menos, porque cada dia a mais, a gente está chegando mais perto do menos, né, então, isso faz com que você reveja seu estilo de vida, reveja suas amizades, suas prioridades, suas famílias, e essa disciplina me fez muito bem desde que eu comecei a administrar, não pretendo sair dela de jeito nenhum, e eu fico muito feliz se vocês estão gostando dela também, eu espero que tenha dado, esteja dando para mexer um pouquinho com a cabeça de vocês, mas no sentido positivo, tá bom, no sentido bacana, cheio de bola, vamos sem mais delongas, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, vou aqui para o chat, ver o que estão falando, a gente vai começar a aula, mesmo a AD continua sendo a melhor disciplina, mas boa, Virgínia, Virgínia, você não precisa mais fazer prova, fechou? A Ana Luísa também, verdade, vamos lá, é muito interessante a gente falar sobre, é muito interessante a gente falar sobre Platão, como eu disse, eu vou sair dessa tela agora, vou começar a compartilhar a minha tela, só um minutinho, apresentar agora, vou começar a compartilhar, permitir, show, deixa eu ver se vocês já estão vendo a minha tela, sua tela está sendo apresentada, pronto, show, vocês estão vendo os slides? Como é que vocês estão conseguindo ver? Está vendo slides ainda. Está vendo? Pronto, está dando para ver, show, bacana, bacana, pronto, todo mundo está vendo o quadro de Sócrates, né? Sim, é porque, pronto, se der para falar, é porque eu não estou mais vendo o chat, pronto, sim, sim, valeu galera, show, é que para mim, eu não consigo ver as duas telas, eu fico vendo só a tela do meu slide, eu não vejo mais a do chat, então se você precisar, só me dar um toque aí, professor, tem chat, ou tem dúvida no chat, ou só falar, eu estou à disposição, bacana, então turma, a gente viu até a aula passada, a gente viu até Sócrates, eu comecei a falar um pouquinho sobre Platão, mas a gente viu até esse quadro, basicamente, onde representa Sócrates com muita coragem, em relação à morte, porque ele acreditava já na imortalidade da alma, você vê aqui pelo dedo dele, ele apontando para cima, ele diz, não, eu já acredito, eu só saio desse plano, minha alma está voltando para outro plano, minha alma vai continuar, então eu estou deixando essa vida para ir para outra, basicamente assim, que o Sócrates estava falando, e é muito interessante a gente falar em alma, quando a gente fala de Platão, porque não tem como eu entender Platão, se eu não entender o dualismo, então eu preciso entender que para Platão, tudo é dualismo, no qual sentido, é a vida e a morte, é o mundo das ideias, que a gente vai falar hoje, e o mundo sensível, que é o mundo dos sentidos, então para Platão, sempre tem dois mundos, e agora finalmente chegou a aula, que eu falo tanto, que é sobre Matrix, infelizmente eu não vou passar, parte do Matrix para vocês, se a gente tivesse em sala de aula, aí eu passaria parte do Matrix para vocês, até dá para eu fazer isso, eu só acho que não tem necessidade, a gente fazer isso agora, porque eu vou priorizar mais o conteúdo, mas depois a gente vê um pouco mais sobre Matrix, e quem assistiu vai conseguir perceber, mas Matrix tem dois mundos, tem o mundo da ilusão, que é o que a gente está de acordo com Matrix, e se você tomar pílulas em azul, você vai para o mundo real, e Platão acreditava muito nisso, que existem dois mundos, que isso aqui são só imagens, que são só as cópias imperfeitas, então esse computador, o cachorro, eu, você, esse celular, são só cópias imperfeitas, isso do jeito que a gente está vendo aqui, do que é perfeito, e o que é perfeito? Perfeito é o que está no mundo das ideias, é muito bacana então a gente entender Platão, nesse sentido, que Platão é dualista, sempre para ele são duas coisas, é o mundo das ideias, que é o mundo perfeito, ideal, e o mundo dos sentidos, que é o mundo sensível, que é esse mundo da gente, que tem a cópia imperfeita de tudo, que está nesse outro mundo das ideias, a gente vai entender muito isso daqui a pouco, quando a gente falar sobre o mito da caverna, e por aí vai, mas e por que que eu estou falando sobre isso? Por que que eu comecei a ir falando sobre Sócrates? Porque esse quadro, ele representa muito das ideias também de Platão, do que aconteceu com Platão, esse episódio aqui, ele foi determinante na vida de Platão, por quê? Porque Platão, depois que Sócrates foi condenado à morte, ele se decepcionou muito com a democracia ateniense, se decepcionou muito com Atenas, Platão foi filho de pessoas nobres, ricas, eles tinham uma tradição política, e ele foi mandado à Atenas para exatamente estudar com Sócrates, e foi aí que ele se apaixonou tanto por filosofia, que ao invés de seguir essa carreira mais política, que a família dele seguia, ele seguiu mais a carreira de filósofo. E aí esse quadro foi retratado, eu disse para vocês que Platão é esse aqui, perceba que ele é bem grande, ele é bem corpulento, daí porque o nome dele, daí porque o apelido dele foi Platão, porque Platão significa estrutura larga, significa costas largas, ele tinha uma estrutura mesmo de atleta, dizem até que ele participou dos Jogos Olímpicos, dizem até que ele lutou na Guerra do Peloponeso, a Guerra do Peloponeso foi uma guerra de Esparta contra Atenas, e ele lutou ao lado de Atenas, mas Atenas perdeu, e aí ele viveu uma época de tirania. Então esse episódio aqui, que foi a morte de Sócrates por Siculta, quando Sócrates aceitou o destino dele, tomou Siculta e morreu, foi muito determinante na vida de Platão, como eu falei, ele não estava nesse momento, mas foi retratado, porque de tanta decepção que ele teve com a democracia ateniense, ele se refugiou, ele saiu, ele disse, não, não quero mais ficar aqui na Grécia, já não, acho bacana tudo o que fizeram, é todo decepcionado. E ele foi lá para a Itália, foi lá para o sul da Itália, onde ele participou da Escola Pitagórica, ou seja, dos Pitágoras. E exatamente a Escola Pitagórica, eles já acreditavam na imortalidade da alma. Então veja que tem Sócrates falando de alma, tem Sócrates acreditando já na imortalidade da alma, só que Sócrates, ele é muito racionalista, e tem Pitágoras também, que foi outra escola que ele foi estudar, também acreditando na imortalidade da alma. Então esse episódio que vocês estão vendo aqui no quadro, ele foi determinante de mais para a vida de Platão, porque com essa decepção que ele teve com a democracia ateniense, ele foi estudar no sul da Itália, na Escola Pitagórica, e de repente os dois mestres dele, já que ele era discípulo de Sócrates e também discípulo na Escola Pitagórica, eles acreditavam nessa imortalidade da alma. Então a gente consegue dividir Platão, a história dele, em duas etapas. A primeira etapa é onde ele, através de vários livros, que aí a gente vai já conversar sobre dois deles, um deles e depois outro dele. São dois, mas através de vários livros a gente vai conversar sobre um, que é a Apologia. O primeiro período de Platão, ele conversa muito sobre Sócrates. Então a gente nota que ele tem vários, vários, vários livros em que Sócrates é o personagem principal. E nesses livros, ele criou uma técnica de escrever com base no diálogo. Então era sempre Sócrates conversando com alguém. Sócrates era o personagem principal e ele ficava retratando, Platão ficava retratando, esse diálogo de Sócrates em relação a outras pessoas. Por que Platão escreveu muito, muito, muito sobre Sócrates? Teve uma teoria, até falei para vocês na aula passada, de que Sócrates nunca existiu. De que Sócrates, na realidade, ele foi uma criação de Platão. Contudo, hoje já se aceita que não, que Sócrates existiu sim e que Platão foi discípulo dele. Então assim como Platão foi discípulo de Sócrates, Aristóteles foi discípulo de Platão, que é o tema da nossa próxima aula, é falar um pouco sobre Aristóteles. E qual é a segunda fase, então, de Platão? Oi? Botando aqui. Picardus, ele acreditava na imortalidade, da mesma forma que o Platão pensava que tinha dois mundos, que era o inteligível, o sensível. Na verdade, isso aí, essa história, que aí é onde eu ia começar a falar agora, Platão, então, é dividido em duas fases. Essa é a primeira fase, onde ele retratou muito a vida de Sócrates, no qual sentido? Filosofia de Sócrates através do diálogo. E essa segunda fase, que aí eu vou responder a tua pergunta, que é exatamente onde ele começou a fundir as ideias de Sócrates, de muita racionalidade, e as ideias de Pitágoras, de muita racionalidade também, mas também muito de falar de alma. Então, quando ele funde essas duas ideias, Platão desenvolve mais ainda a teoria das ideias, ou teoria da reminiscência, que a gente vai conversar sobre isso. Então, o Pitágoras, ele não foi tão além como Platão foi. Platão fundiu as ideias de Sócrates com as ideias de Pitágoras, com a da escola pitagórica, não propriamente Pitágoras, mas da escola pitagórica, e ele criou a teoria dele, que é a teoria que é usada até hoje, a teoria que a gente vê nos filmes até hoje. Tranquilo? Quem perguntou? Tá tranquilo? Tá, tá tranquilo. Tranquilo, né? Stream, assiste todos. Pra quem tem Android, ah, vocês estão falando do Matrix, né? Pô, Matrix é muito massa, muito legal, muito legal mesmo. E se der, já que a gente tá de quarentena, né? Em TES a gente tá com mais tempo, se der, pessoal, é um ótimo filme pra você assistir. Se você não tiver assistido, é pra você reassistir, né? Porque são três... Deixa eu só baixar aqui a condição, que eu tô com calor. São três filmes, e você vai perceber muitas ideias de Platão lá. Ah, inclusive, eu até falei isso pra vocês em sala de aula, quando o Neo, que é o personagem principal, ele vai encontrar o oráculo, é uma referência direta ao oráculo de Delfos, que a gente até conversou na aula passada. Então, o oráculo de Delfos, foram perguntar a ele quem era o homem mais sábio, e ele respondeu o oráculo de Delfos, que era uma sacerdotisa, que falava em nome do deus Dionísio, o deus Apolo, e o oráculo, essa sacerdotisa, representando o deus Dionísio, o Apolo, ele foi falar que era Sócrates, a gente já começou. E na entrada do oráculo de Delfos, tinha assim, conhece-te a ti mesmo, porque é aquela parte que a gente já falou. A filosofia, antes de você querer conhecer qualquer coisa, até Sócrates já dizia isso, você precisa primeiro se autoconhecer. Então, o autoconhecimento é a base pra qualquer outro tipo de conhecimento. Eu acho muito interessante isso. Então, antes de você querer conhecer qualquer coisa, você tem que se autoconhecer. só a partir do autoconhecimento é que você vai conhecer as outras coisas. E aí eu volto de novo pra história da filosofia. Pra história da filosofia? Pra história da terapia. Porque a gente, não sei se você já viu um conceito de psicanálise chamado projeção, o que seria a projeção? Aquilo que você fala do outro, aquilo que você enxerga do outro, é nada mais nada menos um reflexo de você mesmo naquele outro. Então, se eu acho que uma pessoa é legal, se eu dou muitas virtudes naquela pessoa, sou eu me identificando naquela pessoa. E aí, exatamente, tem esse conceito da projeção, tem muita relação com o conceito de conhecer a ti mesmo. Você tem que saber quem você é, conhecer você mesmo, pra, a partir daí, saber conhecer as outras coisas. Claro, Lucas, pode falar. Professor, eu posso falar. É, professor, é que tem uma parte lá que realmente lembra muito o mito da caverna de Platão, que é uma cena que o Neo, ele acorda, né? Aí o chefe lá pega e fala assim, meus olhos estão doendo, por que meus olhos estão doendo? Aí ele fala, é porque você nunca os usou. Aí eu lembrei muito daquela parte que a pessoa sai da caverna e começa a ver lá tudo muito claro e aí dói o olho. Bacana, Lucas, bacana, cara, excelente. Não, mas não foi spoiler, não. Foi de jeito nenhum isso. Até porque você não vai entender o contexto. Então, Lucas, muito bacana o que você tá falando. Hoje mesmo a gente vai ver isso em figurinha. E é legal que até o Maurício de Souza, o escritor da Mônica, todos vocês conhecem, ele fez a referência ao mito da caverna. Eu vou mostrar pra vocês. Já tá aí nos slides, dá até pra vocês verem. Mas, enfim, o Matrix é muito bacana e vários filmes são com base nessa teoria das ideias de Platão. Então, vamos lá voltar pro nosso Platão. Respondi, né? Quem perguntou, acho que sim. Show. Eu saí da tela do chat. Se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade, a hora que quiser. É só dizer, professor, aí eu vou escutar aqui e paro de falar. Beleza? Deixa eu ver aqui o chat. Tá tudo ok? Acho que tá ok. Chat. Acho que tá tudo ok. Massa. Nada de spoiler. Massa. Então, pronto. É isso, turma. A vida de Platão foi muito definida por esse acontecimento que vocês estão vendo agora, pela morte de Sócrates. A partir daqui foi o primeiro período dele, onde ele escreveu muito sobre Sócrates. Daqui ele foi pro sul da Itália, pra escola pitagórica, onde ele aprendeu muito das ideias de Pitágoras e ele fundiu. Que aí a gente entra no segundo período dele, onde ele funde as ideias de Sócrates e Pitágoras e cria a ideia dele, onde é conhecida até hoje, que é o que a gente vai discutir. E aí a gente já refletiu sobre isso, né? Nada mais apropriado do que essa frase. O preço a pagar pela turma não participasse na política e ser governado por quem é inferior. Nada mais atual do que isso. A gente já apresentou, inclusive, esse slide na aula passada. Platão viveu de 427 antes de Cristo, já 347. Ele pouco se sabe sobre sua vida, nasceu de uma família nobre, família com tradição política, como eu já falei pra vocês. O nome dele mesmo foi Aristocles. E ele tinha esse apelido de Platão, que significa ombros, costas largas. Então ele era conhecido como Platão pelo físico dele. Era o apelido dele, mas o nome dele mesmo foi Aristocles. Ele abandonou Atenas após a morte de Sócrates, foi exatamente pra escola pitagórica. E voltou em 385, onde fundou a conhecida Academia, a Academia de Atenas. E quando eu for falar sobre Aristóteles, eu vou trazer esse quadro pra vocês, que é de Rafael Sanzio. Um quadro muito lindo, tá no Museu do Vaticano. Então o contexto, só pra gente ter um contexto geral dele, a área dele, assim como Sócrates, também foi mais voltado pra epistemologia. Epistemologia significa a teoria do conhecimento, como é que a gente conhece as coisas, como é que a gente aprende. Eu mesmo no mestrado e no doutorado, eu tive uma cadeira só sobre epistemologia, foi muito interessante. Porque é muito interessante pensar, pessoal, como é que esse conhecimento que você tem, é armazenado no seu cérebro, como é que a gente aprende. Então eu tô falando tudo isso pra vocês, porque eu sei disso. Mas onde é que tá no meu cérebro isso? Como é que eu aprendo isso? Como é que eu coloco isso no meu cérebro? É muito interessante. A abordagem dele, assim como Sócrates, foi racionalismo. A gente não pode falar sobre filosofia sem falar de razão. Então ele foi extremamente racionalista. Como é que eu conheço? Através da razão. A gente também pode chamar Platão de inatista, porque como a gente vai ver, Platão pra ele, o conhecimento tá inato, a gente já nasce com o conhecimento. E a gente também pode chamar Platão de idealista. A gente pode botar essas três características pra ele. Racionalismo, racionalista ou racionalismo, exatamente porque ele acha que pode alcançar o conhecimento através da razão. A gente vai falar sobre isso já já. Ele foi também um idealista, porque pra ele, tudo tá no mundo das ideias, o conhecimento perfeito tá no mundo das ideias, tudo a gente tem que achar no conhecimento das ideias. E ele foi inatista, que o inatista significa que pra ele, a gente já nasce sabendo de tudo. Então a forma perfeita desse celular tá no mundo das ideias. Celulares que ainda nem foram criados, o celular perfeito, que ainda nem foi criado, a gente já teve contato com ele. Ou seja, eu, você, todo mundo, a gente sabe como construir um celular perfeito. A gente sabe, tá dentro da nossa alma. A gente só precisa saber como é que a gente vai descobrir como é que constrói esse celular perfeito. Então pra ele, todas as coisas que já foram inventadas ou que serão inventadas, a gente já tem ciência delas, já conhece elas. Então, é por isso que ele é inato. Porque todo conhecimento, por isso que ele é inatista, porque todo conhecimento tá dentro da gente. Então ele teve muita contribuição legal, ele preservou os ensinamentos de Sócrates para a posteridade, e dois livros deles que eu queria conversar com vocês agora, um é Apologia, ele relata a defesa de Sócrates, esse é o julgamento, a gente já conversou sobre isso, e outra é A República, que ele explicou a visão de cidade-estado ideal e explorou aspectos da virtude. Como assim? Aí tá aqui os dois livros, né? Os dois já estão em domínio público, então você não precisa comprar esses livros. Óbvio, se você quiser comprar na livraria, você pode comprar. Mas se você colocar Apologia de Sócrates PDF, vai estar disponível na internet, e você se baixar, não tá cometendo nenhum crime. É diferente de, às vezes acaba de sair um livro, né, 2020, aí você já recebe no teu celular o PDF desse livro. Aquilo ali é crime, porque o autor tem que receber pra autorizar você a baixar aquele livro. Só que esses, tanto Apologia como A República, como já estão em domínio público, qualquer pessoa pode usar, e não precisa pagar direito autoral, nem pra Platão, obviamente, e nem pra qualquer herdeiro de Platão. Então, eu queria conversar com vocês hoje sobre esse livro, A República, onde Platão discutiu muito sobre quem é o ser humano, ele discutiu muito sobre a cidade-estado ideal, qual era a cidade ideal, qual é que é melhor de viver. e ele discutiu muito sobre virtude. Pra ele, os seres humanos, eles têm muitas, tem um apetite e tem um ímpeto. E o que é o apetite, o que é esse ímpeto? O apetite, ele é mais ligado à vontade de comer, à vontade de saciar, à sua fome mesmo, e à sua necessidade pelo sexo. Então, pra ele, ele falava que as pessoas, o corpo humano da gente, anseia pelo apetite, o apetite, a nossa vontade de se autossatisfazer em relação à comida, em relação ao sexo, e também as pessoas, elas têm dentro do nosso corpo o que ele chamou de ímpeto. Ímpeto é mais ligado aos sentimentos humanos. Então, o ímpeto é mais ligado ao medo, à raiva, à fúria. E ele disse que a ideia pra que a gente consiga chegar a um conhecimento... Se puder alguém... Desliga o microfone. Deixa eu ver quem é. O que tá fazendo ruído. Não sei quem é. Não sei se é o Carlos Fonseca. Pronto. Pronto. Então, pra ele, turma... Principalmente... Pra ele, os seres humanos, a gente é movido principalmente por duas coisas. Quais são essas duas coisas? Um é o ímpeto. O ímpeto, ele é muito relacionado a nossos sentimentos, a medo, a amor, a raiva, a ódio. E é muito relacionado também à fome, né? A fome no sentido de que a gente precisa se satisfazer sexualmente, precisa se satisfazer a questão não só sexual, como também as necessidades do nosso corpo. Então, Platão, ele diz que os seres humanos são muito relacionados a essas duas questões. tanto a questão de se satisfazer da saciedade, dessa fome, como a questão do ímpeto, que é relacionado às emoções. E aí, nesse livro mesmo, que é dividido em dez, dez obras, é uma obra dividida em dez capítulos, digamos assim, dez obras, ele diz que, pra gente, qual seria o objetivo de vida da gente? A gente deveria racionalmente controlar esses dois, essas duas virtudes humanas. então, racionalmente, nós deveríamos controlar essas duas virtudes humanas. Que duas virtudes humanas, professor? Tanto a questão da saciedade, como a questão do ímpeto. Tanto a questão do apetite, como a questão do ímpeto. Então, às vezes, a gente é, a gente deixa se levar muito pelo apetite. Às vezes, a gente come demais, aí, às vezes, a gente fica em casa, ai, meu Deus, comi demais, por que que eu fiz isso? Agora eu tô passando mal, não sei o quê. E desse comer demais, a gente vai levando a certas doenças, como obesidade, como colesterol alto, como diabetes, e por aí vai. E, às vezes, quando você se entrega demais a esse apetite, que pode ser não só de comer, como também sexual, você pode ser levado a uma vida de doenças, né? Que são as DSTs. Então, a gente precisa saber controlar esse nosso apetite. Então, comer moderadamente, também fazer sexo moderadamente, não deixar que aquela vontade do ser humano, ela sobreponha a sua razão. Então, às vezes, a gente come mais do que deveria. Pode falar, pessoal? Perguntaram se a leitura é muito difícil. Assim, depende, né? Eu não acho a leitura muito difícil, não. Eu acho que você poderia tentar. Até porque, é um esquema muito de autoconhecimento, né? Se você pensar, faz muito sentido no que ele fala. Vocês acham, deixa eu ver aqui no chat, vocês acham que faz muito sentido a gente ser muito ligado tanto ao apetite para satisfazer a questão sexual, como também as questões fisiológicas, no sentido de comer, como muito ligado, aí eu ainda vou explicar essa parte, é o ímpeto. Então, eu realmente vejo, é um leitura muito difícil, o Malan, para retor. Faz muito sentido para mim o que ele está falando, sabe? assim, que realmente eu mesmo, que infelizmente eu gosto muito de doce, aqui, que por exemplo, a gente está na casa de praia, todo dia, todo dia, é uma sobremesa diferente, todo dia. E todo dia eu como, e digo, meu Deus, por que eu comi desse jeito? ou seja, para Platão de Síria, isso não está correto. Você tem que racionalizar essa sua atitude de comer muito, porque ao invés de comer um bolo todo, ontem chegou um bolo aqui, acho que não deu meia hora, já tinha comido o bolo toquinho. Então, eu tenho que racionalizar essa história para não me causar muita doença, né? Assim, obesidade, pressão alta, açúcar, faz mal mesmo. e também em relação a sexo. Eu mesmo tenho um amigo que, pelo amor de Deus, ele disse que vai para a festa, que é 50 pessoas peladas e a maior confusão do mundo. E ele adora isso. Então, assim, realmente, de acordo com Platão, a gente precisa tentar racionalizar o máximo possível essa nossa necessidade, tanto de satisfazer em relação ao apetite, em relação à fome, a comida, como em relação a sexo. Que se você não racionalizar esses dois aspectos, você vai caminhar para um problema, para um caminho, para uma chegada, onde não vai ser muito bom para você. Aí, a Larissa, quarentena que chama. Minha irmã é filósofa, olha que legal. Me deu o livro de Nietzsche, muito difícil. E peguei trauma com a linguagem. É, aí também, como ele devia ter, eu acho que ele te alertou, né, Malan? Porque, realmente, Nietzsche não é para todo mundo, não. As pessoas escrevem sobre Nietzsche. Oi? Pode terminar de falar, com o Danal, não falo. Não, eu estou, vou a rir do Renzo agora. Deus está vendo. Caraca, eu só comi brownie uma vez. Que inveja. Nossa, cumpriu. Não sei se vocês viram, não sei se vocês me seguem no Instagram, também se eu posso besteira. Nem vale a pena seguir. Eu postei, toda sexta-feira, infelizmente, eu tenho a mania de comprar uma torta para mim. Toda sexta, toda sexta. Às vezes, a torta de limão do Coco Bambu, tal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Dá para ver. Dá para ver. Eu fiquei besta. É pequeno, Professor, você come tudo isso sozinho. Tudo isso sozinho. Tem que dividir por lá ou isso, professor? Tem que dividir nada. Tem que dividir por um monitor. Leapal. Não tem que ver se não. É monitor. Não, eu estou preocupado agora. O que entra, sai. De sexta à segunda. O problema é que aqui, eu estou fazendo isso todo dia. Aí não dá. não invadir a gente não. A Manu falando, eu vi. Deus ensinou a dividir o pão. Pois é, é isso que a gente está conversando. Oi. O que eu ia dizer é porque na cadeira de filosofia do direito, a gente vai aprender sobre a tripartição da alma, que é justamente isso que o senhor estava falando, apetitivo, irracivo e logística. Isso. Só para ver como tudo liga para o filosofia. tudo liga. E para quem é meu aluno, pessoal, da noite, agora não lembro se é o AB ou é o CD, que tem mais gente que está se formando. E foram pessoas que todos eles têm o mesmo discurso. Não sei se tem alguém aqui assistindo. Eles dizem assim, eu deixei para fazer essa cadeira de filosofia no final do semestre e eu me arrependi, porque tudo se liga. Então, assim, o fato da gente estar estudando isso agora, você vai ver como você vai lembrar de mim outras disciplinas e como vai fazer sentido para você lá na frente. É exatamente o que você está falando. Tudo se liga. Obrigado aí pela contribuição. Eu não lembro quem falou. Sentiu o cheiro da lactose. Grande monitor Enzo. Show. Enzo, Deus ensinou a dividir o pão. O professor leva isso para a sala. O pessoal acha engraçado quando os alunos começam a dizer para eu levar para a sala, porque no meu tempo a gente levava coisas para o professor. Hoje em dia é o contrário, né? Os alunos querem que o professor leve coisa para a sala. Não é bem assim, né? No meu tempo era diferente. Na minha época. Na minha época. É porque faz muito tempo já. Ora, só de formado, eu me formei em 2007. Então, só de formado em 13 anos já. Tome. Bacana. É, faz parte. Cine vai para a vida. Não entendi muito bem, não, Lucas. Ah, sim, entendi. Agora eu entendi. Cine vai para a vida porque está ensinando, né? Pronto. Então, isso mesmo que eu estou conversando com vocês é exatamente uma coisa que eu mesmo devo fazer em relação a essa ânsia por doce e você provavelmente deve ter que se controlar em alguma coisa ou em relacionado ao apetite. E para ele o apetite ou é relacionado à questão do sexo ou é relacionado à questão da fome mesmo de se saciar de comer. Show. Sou proletário errado. Boa. Então, turma. A outra questão dele nesse A República é a outra virtude, né? Do ser humano dessa outra tripartição da alma é em relação ao ímpeto. O ímpeto, ele é muito ligado às nossas emoções. Raiva, amor, sexo, ódio. Então, algumas pessoas não sabem controlar o ímpeto. Outras pessoas não sabem controlar muito a questão da saciedade, a questão da fome, essa questão do apetite. Então, por exemplo, eu não sei controlar muito bem essa questão do apetite, mas eu acho que controlo muito bem a questão do ímpeto. Tem gente que não consegue controlar nenhuma das duas coisas, nem a raiva, nem o ímpeto e nem o apetite. Então, às vezes, a pessoa é aquela pessoa que a gente diz explosiva. Ah, a pessoa é explosiva e tá naquela situação e diz, meu Deus, como é que eu fiz isso? Como é que eu falei aquele negócio? Alguém te falou uma coisa, ao invés de você pensar, você já foi bufo, já falou logo, já deu logo uma lapada na cara dela e aí você, porra, como é que eu fiz isso? Meu Deus do céu. Pronto. Se você agiu dessa forma, é porque você não teve controle sobre o ímpeto. E tem pessoas que são muito assim, tem pessoas que são muito assim, professor, se eu ficar sem comer, posso compensar no cérebro? Pessoal, eu tenho uma convidada aqui, faz meia hora que o pobre tá ali na porta, peraí que eu vou chamar ele aqui pra abrir, porque a porta tá fechada. Me dê um minuto aqui. E aí, cara? Vem cá. Meu bebezão. Pronto, vem cá. Faz meia hora que o bichinho tá na porta. Vem cá, cara. Vem, bebê. Tá meio sujo, tá? A gente tá há 10 dias aqui, eu acho. E ele tá meio sujo, meu bebezão. Esse é o Thor. Tá todo molhado. Ele é um shih tzu. É o amor da minha vida. É a cor mais linda desse mundo. Aí ele é o alfa, né? O cachorro desse, todo peludo, ele se sente o alfa. Acho um barato as cores dele, porque ele fica numa posição estratégica, onde ele protege a casa e protege a mim. Ele, sei lá, eu acho engraçado, porque ele é tão peludinho, né? Não faz mais ninguém. E ele se sente, você acha que é um leão, mais ou menos, na cabeça dele. Enfim, aí faz meia hora que ele tava arranhando a porta pra entrar. Aí eu disse, não, deixa eu abrir o bichinho. Seu chão falou, ele é fofinho mesmo. Aí tem outra, que provavelmente tá dormindo, que essa minha outra, ela é entregue muito ao apetite. E ela tá muito bem com isso, que é a Saori. É uma shih tzu também. Gorda, gorda, gorda. Só faz dormir e comer. Só. Só dorme e come a bichinha. Aí é muito fofinha. Show. E aí ela, eu acho que legal da Saori, essa minha cachorra, porque ela é bem resolvida. Ela é gordinha, ela come, e ela não tem o menor problema com isso. Não fica nessas coisas que a gente tá de racionalizar. racionalizar e tal. Enfim, voltando lá pra República de Platão. Minha filha quer saber se você é solteira. Eita, tchau. Segredo de Estado, segredo de Estado. Show. Bora lá, turma. Continuar, porque senão eu fico envergonhada. Show. Turma, voltando aqui pra Platão. Vou até sair do chat, porque aqui, ó. Aí, turma, nessa República de Platão, ela, a gente tem três, tem três, né? Há uma tripartida em três situações. Então, uma é a questão do apetite, que é essa voltada tanto pro sexo como pro apetite mesmo de comida. E o outro é voltado pro ímpeto, que é mais a questão da racionalidade, dos sentimentos, do amor, da raiva, do sexo, ou do sexo, não. Do amor, da raiva, do ódio. Então, o ímpeto, a gente precisa saber controlar também. Pra quando a pessoa falar uma coisa pra gente, a gente já não responder de imediato. A gente conseguir refletir e dar a resposta correta. Então, muitas vezes, quando você é considerado uma pessoa muito explosiva, é porque você não consegue, de acordo com Platão, saber controlar o ímpeto. Então, os seres humanos, o conhecimento humano, ele não fala nem do conhecimento da alma mesmo, é o conhecimento da alma, mas é um conhecimento que é humano pra ele. Porque existe o conhecimento pra ele, ele divide, eu não ia nem entrar nesse mérito com vocês, não, mas rapidamente só pra vocês entenderem. Pra ele existe o conhecimento que é da alma, que é disso, da gente já saber de todas as coisas, tudo que existe, a gente já sabe, tudo que já vai ser evitado. A vacina do coronavírus, se ela existir, a gente já teve contato com ela no mundo das ideias. Isso de acordo com Platão. Então, esse conhecimento, espere um pouquinho, Antônio, esse conhecimento da alma é da nossa alma mesmo, que a gente já teve contato com ele. Aí, quando o nosso corpo aprisiona a nossa alma, a gente passa a ter outro tipo de conhecimento, além do da alma. A gente vai ter que descobrir esse conhecimento da alma, mas tem o conhecimento do ser humano mesmo, da situação humana aqui mesmo. E esse conhecimento da situação humana, da gente, da condição humana, ele é exatamente focado nesse apetite e nesse ímpeto. Então, a gente conhece essas duas questões aqui, no nosso plano terreno. E são essas duas caixões que a gente tem que saber dominar. Aí, eu sei que o, quer falar o, ai, Jesus, o que é que eu fiz? Peraí, pessoal. Aí, peraí, turma, só um minuto. Pronto. Aí, agora o Antônio quer falar. Oi, Antônio, pode falar, meu amigo. Ah, tudo bom. Oi, professor. Eu queria saber se tudo aquilo que é referente aos sentidos para Platão é um defeito? Não, não propriamente eu não chamaria um defeito. Fatal Felipe, falou? Sou eu, é porque eu sou Antônio Felipe, aí eu tenho dois meses. Show, show, Felipe, foi mal, não sabia que era tu. Felipe, eu não vejo necessariamente como um defeito. O que, eu não vejo ele falando como um defeito. O que ele fala é que a gente conhece, tem esses dois tipos de conhecimento, do ímpeto e do apetite na condição de ser humano e aí vem a terceira parte, que é como controlar esses dois. Para Platão, ele foi muito racionalista porque a gente precisa controlar o ímpeto e a saciedade através da razão. E é através da razão que a gente não só controla essas duas questões, como a gente também passa a conhecer o conhecimento que está dentro da nossa alma. Então, para ele, basicamente, acontece a seguinte coisa. A gente já nasce com o conhecimento inato que está na nossa alma. muito é um bebezinho. Ser bebezinho conhece tudo. A sua alma, quando ela incorporou você enquanto bebezinho, é como se você já conhecesse tudo. Só que aí a gente vai tendo contato com esse conhecimento do mundo sensível, do mundo dos sentidos, e esses sentidos da gente vai contaminando esse conhecimento do mundo inteligível. Então, para ele, tem dois mundos. O mundo inteligível e o mundo sensível. O mundo inteligível é o mundo das ideias. é o mundo que as coisas são perfeitas. E o mundo sensível que é esse nosso mundo. Quando a gente nasce, a gente tem muito desse conhecimento do mundo inteligível. Acontece que quando a gente vai crescendo e aprendendo coisas desse mundo sensível, desse mundo sentido, essas coisas que a gente vai aprendendo, na realidade, vai contaminando o conhecimento verdadeiro. Então, os sentidos da gente para ele, e eu falo muito isso para vocês, são sentidos que eles não são tão legais. A gente não tem um sentido muito bom. A gente não enxerga tudo, a gente não escuta tudo, a gente não consegue tatear tudo. Então, com certeza, estão acontecendo fenômenos aqui do meu lado, do seu lado, que a gente, por ter sentidos limitados, a gente não está percebendo. Então, esse conhecimento que a gente vai tendo aqui nesse mundo vai contaminando o conhecimento do mundo das ideias. E aí, como é que a gente vai fazer para chegar a esse conhecimento de novo? Através da racionalidade. Aí é onde ele fala dessa cidade de Estado Ideal o papel da educação. A educação nessa cidade de Estado Ideal deveria ensinar as pessoas, através da razão, a chegar a esse conhecimento que já está dentro da gente, do mundo das ideias, desse conhecimento inato que está na gente. Então, para ele, por exemplo, a forma mais precária de conhecimento para eles é uma imagem. Por quê? Porque eu acabei de mostrar para vocês uma foto minha aqui. Pronto. Vocês estão vendo aqui uma imagem minha. Esse aqui é o conhecimento mais precário que tem de conhecimento. Porque eu não estou enxergando a coisa. Aí, qual é o conhecimento melhor do que a imagem? É o conhecimento da realidade. Então, sou eu enxergando esse computador, você enxergando esse computador melhor do que você só ver a imagem. mas esse computador e o que eu estou enxergando de acordo com Platão, ainda assim, eu não estou recebendo tudo o que está acontecendo. É um conhecimento ilusório. Por quê? Porque para ele, o computador ideal, a imagem ideal vai estar no mundo das ideias. Aí chega, e aí como é que eu vou chegar nesse mundo das ideias? Através da razão. Aí ele traz a matemática. Para ele, um dos conhecimentos mais puros que a gente alcança é quando a gente começa a ter conhecimentos matemáticos. matemáticos. E eu assisti até um filme, turma, ontem, anteontem, muito bacana, chamado O Homem que Viu o Infinito. Dá para você achar na Netflix. O Homem que Viu o Infinito não é aquele filme imperdível, maravilhoso, blá, 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 blá. Mas ele tem muita relação com o que eu estou falando agora, sabe por quê? Porque foi um indiano, ele nunca cursou matemática, ele aprendeu matemática sozinho, aí ele mandou uma carta para um matemático, para um professor de matemática lá da Universidade de Cambridge, na Trinity. E aí, muito bom esse filme, o Felipe assistiu. E aí, o que é a parte ali? A parte ali é ele descobrir uma forma matemática, uma partitura matemática. Então, tem uma parte do filme que ele, que o matemático está discursando, e ele diz assim, olha, todos os números já estão ali, todas as partituras estão aqui, só estão adormecidos. E esse conhecimento, essa partitura, esses números, estão esperando apenas que nós, matemáticos, a gente descubra esse conhecimento. Então, é muito do que Platão quis passar quando esse cara falou isso. É um bom filme para assistir, vale a pena. É exatamente, é exatamente, pronto, o Doroteu está falando. Foi exatamente, o que Platão falou. Tudo já existe, os números primos que eles falam lá, fração de número primo, tudo, coisas que até os matemáticos, que a gente acha que a matemática já descobriu tudo, mas na verdade não. Coisas que até a matemática ela está procurando até hoje, até para eles, esse conhecimento já existe. Eles só precisam descobrir como trazer esse conhecimento. E esse conhecimento está onde? Está na nossa alma. Então ele fala, o conhecimento já existe, está adormecido, está esperando só que nós, os matemáticos, a gente consiga acordar esse conhecimento, descobrir esse conhecimento. Então para Platão, a imagem, na forma mais precária de conhecimento, o conhecimento que a gente está tendo aqui agora é precário ainda, mas é um pouco melhorzinho do que só a imagem, a gente começa a saber o conhecimento que está adormecido, que está na nossa alma, quando a gente começa a ter conhecimentos matemáticos. E é interessante porque o professor lá, desse indiano, que ele manda a carta, o professor até insiste muito para o indiano, ele pergunta assim, está aqui, você está falando, você descobriu aqui uma fórmula matemática, e você está falando que é verdade, como é que você sabe? Aí o indiano fala, eu não sei, eu só sei, ele até disse que às vezes uma deusa fala por ele, eu não vou estar lá no spoiler não, é só para vocês entenderem. e aí o professor dele diz assim, não, não basta intuição, tem que ter prova, tem que ter prova, a prova existe, você só precisa descobrir. Então é muito isso do que Platão passou, ou seja, existe essa fórmula matemática, existem números que a gente ainda não descobriu, e que a gente vai descobrir só, e a matemática faz muito isso, descobertas matemáticas, só através da razão. E aí o conhecimento mais puro para ele é exatamente quando a gente consegue racionalizar tanto, e um dos caminhos é a lógica da matemática, a gente consegue racionalizar tanto que a gente consegue alcançar o conhecimento que está na nossa alma. E como é que eu sei que eu alcancei exatamente como os matemáticos fazem quando conseguem descobrir uma fórmula, quando conseguem descobrir uma prova? Já existia aquilo ali, aquela fórmula, eles só fizeram trazer à tona. Aí o João Vitor perguntou, por isso, tem um momento que o oráculo diz que o New seria a equação perfeita. Exatamente. Eu acho muito legal quando vocês trazem essas contribuições, turma, quando vocês sabem fazer essa relação com outro filme, ou quando vocês sabem, muito bacana, valeu, João Vitor, valeu todo mundo que está contribuindo. Exatamente, com o básico que eu estou pensando, você está pensando em outras coisas. É exatamente você usando a razão, a lógica. E é isso que Platão diz que a gente precisa alcançar, que a gente precisa usar para alcançar o conhecimento perfeito. Show? Perfeito, perfeito. Até aí. E aí, eita, eu pensei que ia acabar Platão, hoje Platão vai ficar para acabar na próxima aula. Deixa eu voltar para... Fui para o segundo slide, olha, de Platão. E aí, turma, só para a gente voltar a falar dessa... a república, né, dessa cidade perfeita, cidade ideal, então, para ele, os seres humanos têm três tipos de virtudes, né, há uma tripartida, digamos assim, mas sempre lembrando que o conhecimento relacionado ao apetite e o conhecimento relacionado ao ímpeto, apetite em relação ao sexo e comida mesmo, e ímpeto em relação às nossas emoções, que é amor, ódio, raiva, esses dois conhecimentos são conhecimentos que a gente aprende quando a gente está aqui nesse mundo da gente. Não é o conhecimento que vem da nossa alma, não. Então, para ele, os seres humanos são tripartidos, ele tem conhecimentos praticamente tripartidos, que é exatamente o primeiro é o da saciedade, o segundo é o do ímpeto, desculpa, do apetite, né, que é saciar, do apetite, do ímpeto, e o último é o da razão. Então, ele divide os seres humanos nesses três, nessas três virtudes. E ele sabe que, para umas pessoas, a pessoa deixa preponderar mais o apetite, para outras pessoas, ela deixa preponderar mais o ímpeto, e para outras pessoas, eles deixam predominar mais a razão, que é o que todo mundo deveria deixar predominar. Então, qual seria o objetivo de vida? Você conseguir deixar a razão predominar sobre esses dois. Mas tem gente que não consegue e tem gente que não se toca disso. Então, ele dividiu a cidade-estado ideal em relação a funções, a depender de qual virtude predomina mais em você. Para ele, a maioria das pessoas é movida mais pelo apetite. Então, são pessoas que, qual a sua motivação? É mais ter dinheiro para comprar coisas, ter dinheiro para comer, ter dinheiro para fazer as coisas. Então, pessoas que são mais relacionadas, ligadas ao apetite, que para ele é a maior parte da população, são pessoas que são os trabalhadores, são os escravos, são pessoas que, são os artesãos, são pessoas que devem trabalhar. são essas pessoas. Pode falar. Perguntaram, como conhecimento existe se não é uma descoberta? Se não se sabe que existe, acredito que não é conhecimento, não? Professor, peraí, está onde? Como conhecimento, está aqui, do malandro. Como conhecimento existe se não é uma descoberta? Se não se sabe que existe, acredito que não é conhecimento, não. Bacana, e é legal que você não concorde, estou dando o maior valor. O meu papel aqui é só ser um intermediário entre o que o Platão falou, os outros filósofos falaram, para vocês. Mas é muito bacana que você consiga realmente ir de encontro, trazer falhas nesses argumentos. Então, o meu papel aqui é super legal. no final das contas ele diz assim, olha, todo conhecimento, estou falando de Platão, isso não é a minha opinião e também nem estou querendo que você siga o que Platão falou. Pelo contrário, eu acho que é bom quando você discorda e tenta se aprofundar um pouco mais, além do que eu estou dizendo, para poder chegar à sua conclusão. Mas, para Platão, ele diz assim, olha, é tão notório que esse mundo é um mundo das ideias erradas, um mundo sensível, que é um mundo sensível, que dá as coisas erradas da forma não perfeita das coisas, porque não existe um triângulo perfeito. É o exemplo que ele dá, já que ele é muito ligado à matemática e ao ponto de Pitágoras. Então, ele diz, não existe o triângulo perfeito. Então, aqui no nosso mundo, se você perguntar para um arquiteto, para um engenheiro, para um matemático, me mostra um triângulo perfeito, aquilo que a gente aprende na matemática, a soma dos catetes, é igual ao quadrado das hipotenusas, esse negócio todo, ele diz, me mostra aqui nesse mundo o triângulo perfeito. Não existe. Isso para Platão. Contudo, eu consigo pensar nesse triângulo perfeito. Se eu consigo pensar nesse triângulo perfeito, é porque existe um triângulo perfeito em algum lugar. E onde é que é esse lugar? É no mundo das ideias. Então, para ele, todo o conhecimento que a gente ainda vai descobrir, tudo, está nesse mundo das ideias. Eu só preciso, racionalmente, trazer esse conhecimento para o mundo sensível. Deu para entender mais ou menos, Malan? Clareou? Claro, mas por nenhum momento eu quero que você concorde comigo ou com Platão ou o que quer que seja ou não. Então, a frase ninguém nasce sabendo é totalmente errada. É, Lucas, de uma certa forma, você pode até ter dizendo, ninguém nasce sabendo de tudo. Na lei, para Platão, ele é inatista, o conhecimento é inato, a gente nasce sabendo de tudo. Qual o nome do filme? É o Homem que Viu Infinito? Lucas já respondeu, obrigado. Professor, eu consigo pegar todas essas ideias e conclusão de Platão nessas duas obras. É assim, tudo que eu estou falando mais, Felipe, sobre essas virtudes e tal, é mais na República, tá bom? Lembra que eu falei que Platão tem duas fases? Essa primeira obra, A Apologia de Sócrates, é da primeira fase de Platão, onde ele conversou muito sobre Sócrates. Então, aqui é uma obra super legal para a gente do direito, porque vai falar da defesa de Sócrates antes do julgamento dele. Já isso de autoconhecimento, essa união das ideias de Sócrates e Platão, Sócrates e Pitágoras, foi o que Platão fez na segunda fase dele, que é exatamente essa República. Então, tudo que eu estou falando para vocês é a fusão das ideias de Sócrates e Pitágoras que Platão fundiu e criou a ideia dele. Então, para ele, nesse livro, A República, ele criou a cidade-estado ideal, utópica, perfeita, mas é utópica, a gente não vai conseguir chegar lá. E ele fala exatamente das três virtudes dos seres humanos, que são essas. Deixa eu voltar aqui. A soma dos quadrados, dos catetos, é igual ao quadrado da hipotenusa. Valeu, Sarah. Nunca usei isso na minha vida e nem vou usar. Assim, né? Desde que eu terminei o terceiro ano. A pobre da minha sobrinha tem 14 anos, a pobre coitada, e ela fica arranjando quem para ensinar matemática para ela? Eu? Oxa, você quer que está pior? Eu ou ela? Sim, deu. Mas não é uma discórdia. Ah, tá. Tranquilo, Malão. Beleza. Nem se fosse. É top e a Sarah está rindo. Show. Então, Tuma, só para a gente acabar aqui esse livro, e aí eu continuo na próxima aula, mais um pouco sobre Platão, só para a gente acabar. Então, para ele, na República, nesse livro, ele escreveu A Cidade-Estado Ideal, que é utópica, ou seja, a gente não vai conseguir chegar, onde ele dividiu, ele categorizou os seres humanos em três situações. Quais são as três? Primeira, são os seres humanos mais ligados ao apetite, que para ele é a maioria das pessoas. A segunda, são os seres humanos mais ligados ao ímpeto, que é a questão dos sentimentos, e os mais ligados à racionalidade. Aí, o que é que ele disse? Quem é mais ligado ao apetite são os trabalhadores, são pessoas que vão trabalhar, é a maioria das pessoas. Quem é mais ligado ao ímpeto, ou seja, deixa a emoção fluir mais, eles são mais ligados a serem soldados, a serem policiais, a cuidar da segurança do Estado. E, finalmente, aqueles que são mais racionais, que para eles são os filósofos e os matemáticos, são quem deveria ser os governantes. Então, para ele, quem deveria governar? Deveria governar os mais ligados à racionalidade. Para ele, o ligado ao límpico, aquele que deixa a emoção, é mais ligado à segurança, a serem soldados. E esses aqui, que é a maioria da população, mais ligado ao apetite, deveria ser as pessoas que trabalhariam. Então, para ele, na cidade-estado ideal, na república ideal, a gente seria governado ou por matemáticos ou ainda por filósofos, porque são pessoas mais ligadas à racionalidade. A minha caiu, desculpa, entrei agora. Não, tranquilo. Parece meu irmão pedindo para eu ensinar a física. Show! Galera, então, eu vou ficar por aqui, tá bom? Foi massa a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Quando for na terça-feira que vem, a gente continua falando de Platão, e aí já começa o Aristóteles, ou então a gente começa o Aristóteles na quinta-feira, fechou? Se vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. Eu vou também levar essa aula para o YouTube e vou passar para vocês, para os monitores, tá bom? E pela Unifonline. Pois já vai estar... Sim, hoje à tarde eu posto uma atividade para vocês, vai ser uma atividade bem tranquila, basicamente para vocês fazerem um resumo da aula de terça e da aula de quinta. Bem tranquilo, bem tranquilo mesmo. Certo? O Isaac dentinho está pedindo para fazer a selfie. Ah, é, né? A selfie. Espera aí, deixa eu botar vocês aqui. Valeu por me lembrar. Eu queria botar vocês no quadrado, né? Dorei a aula, bacana. Ixi, a minha internet travou. A de vocês travou também? Ah, está de boa aqui. Caramba, para mim, pronto, eu me travei. Show. Pessoal, dá para vocês ligarem a câmera de vocês? Está ligado. Está ligado? Pronto, show. Liga a câmera para ver se dá para aparecer todo mundo. Não, não está ligado. Ah, não quer? Estou de pijama. Não dá para ligar agora. Não, está de boa, está de boa. então eu vou bater só uma fotinha aqui. Ixi, como eu estou escuro. Espera aí, deixa eu ver se dá assim, se é melhor. Assim, não, não vai dar. X, assim. Não, é melhor assim, eu acho. É porque o negócio que eu vou sair escuro. Vai, galera, um, dois, três, X. Vocês não estão nem saindo, mas fazer o quê, né? Galera, fiquem com Deus, a gente se vê na terça, mesmo horário, tá bom? Até mais, beijão, tchau, tchau, turma. Tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Vou parar de interromper a gravação. de interromper a gravação.